bom nesse vídeo estamos aqui para mostrar para vocês esse negócio aqui que diz que conserta unhas encravadas alguma coisa assim é um chip de correção de unha encravada parece mais um rolamento ou saca rolamento tem essas perninhas aqui como vocês podem ver e ele tem esse parafuso que gira não sei como é que funciona isso só comprei mesmo para ver como era e mostrar aqui não vai ter nenhuma utilidade para mim não sei se tem utilidade para alguém mas com certeza deve ter né que tem umas porca bem pequena que vocês estão podem ver se a câmera focalizar temos a rosca do parafuso temos esse negócio aqui você segura do lado do outro aqui eu acho aí troço aqui é uma coisa assim bem estranho vai ser um boneco também se quiser vocês podem ver a imagem também o vídeo vai ser bem simples só para mostrar esse negócio aí se você gostar do vídeo se inscreve aí deixa o gostei até o próximo valeu